Olá pessoal, mais uma vez juntos na nossa aula de língua portuguesa, eu o professor Itam, que vocês já conhecem de muitas outras aulas, vocês já conhecem de muitas outras aulas. Vamos dar prosseguimento ao nosso processo de ensino nesse período de afastamento social. Grande prazer, sempre digo, em estar contribuindo com vocês nessas circunstâncias, não é? Poder dar minha contribuição no aprendizado nesse período tão complicado que é esse período de pandemia. Então, mais uma vez me identificando, sou uma pessoa de estatura baixa, sou afrodescendente, pele, parda, cabelos e barba crespos e grisalhos, não é? Meus olhos são castanhos, eu estou trajando um guardapó branco sobre uma camisa preta, também uso óculos com aros pretos e estou utilizando um aparelho ortodôntico. Então, hoje a nossa aula é sobre um tema que nós já falamos anteriormente, mas vamos agora dar complemento à aula anterior sobre pronomes, falando sobre o pronome dentro do texto. O pronome como um elemento de coesão que dá sentido ao texto. É importante nós termos consciência do uso dos pronomes quando estamos falando ou escrevendo. E quando estamos escrevendo, principalmente, porque na comunicação escrita, o entendimento pode se tornar mais complicado, se não formos bem claros, bem específicos, quando estamos escrevendo algum texto. Ok? Então, pronomes, todos nós já sabemos o que é. Se não, é de forma conceitual, mas o sabemos de forma intuitiva. Então, paragramática, pronome é a palavra que representa um substantivo, representa, substitui, não é um substantivo, um nome. Sendo usado como termo, adjetivo, oração inteira com a função de nome. Então, pode ser um adjetivo, uma oração, uma simples palavra, não é? Ou várias palavras com função de substantivo, de nome. Simplificando, pronome é a palavra ou vocábulo com função de nome, de substantivo. E que pode substituir ou acompanhar esse mesmo nome, esse mesmo substantivo. Observem, na tirinha aqui exposta. Você comeu as flores que eu comprei para a minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu barco. Olha a ironia de Gertrude. Não é sempre irônico esse personagem. Particularmente, não sou muito chegado a ele por essa ironia. Mas, vamos ver aqui, presta atenção. A palavra você está se referindo a alguém. Quem é esse alguém? Então, é o gato. Ele está substituindo. Comeu as flores que eu comprei. Quem sou eu? Está se referindo a quem? Ao personagem aqui, o dono do Gertrude. Eu não sei exatamente qual o nome dele. Minha mina. Minha não está substituindo mina, mas está acompanhando a palavra mina. Então, é um pronome que não substitui, mas acompanha. E agora, o que eu faço? Mais uma vez, o eu. Ó, se referindo a ele. Pede para ela, mais uma vez ou ela, se referindo a mina, cheirar o meu barco. Esse meu faz referência que o barco é de quem? Do gato. Então, isso é um pronome possessivo. Ok? Então, os pronomes, eles servem para acompanhar ou substituir o nome dentro do contexto, tanto da fala, quanto da escrita. Ok? Então, existem vários tipos de pronomes. Nós já conhecemos muitos deles. Os pronomes pessoais, que são aqueles que substituem o substantivo, indicando a pessoa do discurso, ou pessoa gramatical. Ok? Primeira, segunda ou terceira do singular. Primeira, segunda ou terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é? Existem os pronomes pessoais oblíquos. Me, ti, si, o, ali, nos, vus, si, os, as, ilis, dentre outros. Min, comigo, ti, contigo, e assim sucessivamente. São vários. Temos também os pronomes de tratamento, né? Usados para transmitir respeito, cerimônia ou familiaridade e intimidade. Então, você, quando eu chamo alguém de você, eu tenho uma certa intimidade com ele. Quando eu digo vossa senhoria, não é? Eu já não tenho tanta intimidade. Então, os pronomes de tratamento são esses pronomes utilizados para esse tipo de situação, não é? É indicar respeito, cerimônia, familiaridade, intimidade. Então, você, vossa alteza, vossa eminência, vossa excelência, vossa magnificência, vossa senhoria, vossa santidade, sua senhoria. E assim sucessivamente. Ok? Então, tratamento. Não é? Não esquecendo que, mesmo sendo tratado como pronome pessoal, a palavra você, o pronome você, é um pronome de tratamento. Pronomes possessivos. São aqueles que, em geral, indicam posse de alguma coisa por uma pessoa do discurso. Então, indicam posse. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, seus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossas, seus, sua, seus, suas. Então, indica posse. Pronomes demonstrativos. São aqueles que indicam a posição dos seres em relação à pessoa do discurso, situando-os no espaço. Então, este, estes, esse, estes, aquele, aqueles. E assim sucessivamente. Isto, isso, aquilo. Não existe isto, nem isso, nem aquilo. Não é? Então, é invariável. Por isso que é chamado de invariável. Não varia de número, é inúmero. Aí temos os femininos. Esta, estas, essa, essas, aquelas, aquelas. Então, esses são os demonstrativos. Pronomes indefinidos. São aqueles que se referem à terceira pessoa, indicando-a de modo vago ou expressando quantidade indeterminada. Então, os demonstrativos são aqueles que nós não podemos indicar com segurança, com certeza. Variáveis, não é? São aqueles, como, esses variáveis, eles variam em gênero e em número, certo? E invariáveis eles não variam. Por exemplo, eu não falo alguém, não uso alguém, nem tudos, nem algos, nem cadas. Por isso que eles são considerados invariáveis. Eles não variam nem gênero e nem número. Já as variáveis, não é? Podem variar em gênero e número algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhums, nenhuma, nenhuma e assim sucessivamente. Então, os pronomes indefinidos são aqueles que eu não posso identificar com precisão. Indicam, no caso, indicam pessoas, coisas que a gente não pode indicar com precisão. Pronomes interrogativos são aqueles que fazem uma pergunta, direta ou indireta. Então, já sabemos qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, que, quem. Então, ainda temos também os pronomes relativos, que, cujo, que não estão presentes aí nos slides, mas que nós temos consciência também. O que, palavra que, o qual, a qual, as quais, cujo, cujas, cujo, 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 cujo meio de elementos formais que assinalam o vínculo entre essas partes, ou seja, os pronomes são utilizados como elementos de coesão, porque, como eu já disse, eles fazem a ligação de partes do texto. Olha só aqui, nesse exemplo. João é um bom aluno, contudo, ele ficou em recuperação de duas disciplinas. Percebam que esse ele está ligando a segunda oração à primeira oração, para dar coerência, para dar lógica ao que foi escrito ou o que foi dito. Não vou precisar repetir João. João é um bom aluno, contudo, João ficou em recuperação, mas eu posso substituir o João por ele e o texto não vai perder a coerência no seu sentido. Todos os tipos de pronomes podem funcionar como recurso de referência a outros termos ou expressões no ambiente do texto. Então, os pronomes têm essa função, eles vão substituir outros elementos concernentes ao texto, que estão no interior do texto. Então, os pronomes como elementos coesivos. Eu vou trazer aqui uma apresentação muito profunda sobre os pronomes como elementos de coesão, porque a aula ficaria muito extensa. Contudo, eu vou trazer alguns exemplos que podem te dar ideia de como funcionam os pronomes na função de coesão textual. Certo? E a partir desses exemplos, você pode utilizar em outras circunstâncias. Então, como elemento coesivo, o pronome pode retomar ou antecipar informações, termos, palavras ou prazes dentro de um texto. Retomada de informação. Observe. Fui professor durante minha juventude, mas não o sou agora. Percebam que esse ó, que é um artigo, por ele estar se referindo a outro termo do texto, ele se torna um pronome oblíquo. Ok? Então, veja que aqui é um pronome, esse ó é um pronome, e ele está retomando uma informação. Qual é a informação? A de que a pessoa aqui foi professor. Não é? Não o sou. Não o sou o quê? Não sou professor agora. Então, eu estou utilizando esse pronome como elemento de coesão, de ligação, para dar sentido à continuidade do texto, à outra parte do texto. Antecipar, o pronome serve para antecipar uma informação. Quando eu saio de casa, meu pai me disse isto. Já estou antecipando. Isto o quê? Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Então, eu estou antecipando o que eu vou dizer depois. No caso do primeiro exemplo, o ózinho está retomando a informação, que já foi dita antes. Então, com relação aos pronomes demonstrativos, nós já sabemos quais são os pronomes demonstrativos. Então, a depender da circunstância que ele vai ser utilizado, ele vai retomar uma determinada circunstância, uma determinada situação dentro do texto. Então, quais são esses pronomes? Este, estes, este, estes, esta, estas, isto. Esse, essa, essa, essas, isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Então, um dos pronomes demonstrativos estão vinculados, o uso dos pronomes demonstrativos estão vinculados à ideia de espaço, tempo, texto. Certo? Então, esse uso está vinculado a isso aí. Pronomes demonstrativos que indicam espaço, no espaço, quando se fala de espaço. Comprei este carro. Então, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Então, é uma questão de espaço. Então, quando eu falo este carro, este mouse que está aqui na minha mão, então está perto de o Itam que está falando. Sou eu que estou falando e este objeto está perto de mim. Então, este. Não é? Comprei este carro aí. No caso, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa que falo. Então, se eu estou falando com uma pessoa sobre o carro, e o carro está perto da pessoa com quem eu estou falando, em vez de eu utilizar o pronome este para carro, eu vou utilizar o pronome este. Então, este está perto de mim, este está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Então, compro aquele carro lá. O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem falo. Então, eu estou conversando com uma pessoa, eu me refiro ao carro, aquele carro. A palavra aquele está dando a ideia de que o carro está afastado tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem está se falando. Então, está distante de mim e está distante da pessoa com a qual eu estou falando. Pronomes demonstrativos no tempo. Este ano está sendo bom para nós. A palavra este está se referindo ao ano corrente. Então, no caso da nossa realidade, 2021. Este ano está sendo bom para nós. Este ano está sendo bom para mim, para nós. Então, a palavra este se refere ao ano corrente. Esse ano que passou foi razoável. Então, quando eu falo esse ano, que esse ano é o ano anterior. Esse ano que passou. Mas poderia ser esse ano que vem. Também poderia utilizar esse. Não é? Porque ele não é o ano corrente. Ok? Quando eu falo aquele ano, foi terrível para todos. Eu posso falar de um ano que está lá para trás, no passado. O pronome aqui está se referindo a um passado distante. Aquele ano de 1920. Então, a utilização desses pronomes vão dar a ideia de, primeiro, espaço. De proximidade ou de distanciamento. A mesma coisa com relação ao tempo. Tempo presente, tempo passado próximo, tempo futuro próximo ou tempo bem passado. Não é? Então, anterior de muitos anos. A depender do pronome que você usa, desses pronomes demonstrativos. Vai indicar uma determinada quantidade de tempo. Próximo ou distante. Ok? Então, no texto, eu já fiz uma referência, né? No texto, em exemplo que eu dei anterior. Então, no texto, o pronome vai ser utilizado, mais uma vez, para ligar as partes. Sempre te darei, direi isto. Olha aí, está antecipando o que vai ser dito. Você é uma pessoa muito especial. Então, ele está se referindo a algo que já está, vem depois desse pronome. Você é uma pessoa muito especial. Isso é o que eu lhe disse. O pronome esse refere-se a algo que foi dito ou escrito, não é? Anteriormente. Isso é o que eu lhe disse. Veja que a frase está indicando ou dando uma ideia de passado. Isso, olha aí. Se fosse isto, é o que seria dito agora. Como está aqui em cima. Não é? A mesma coisa ocorre. Chegaram Pedro e Marcos. Este é meu primo. Aquele, meu amigo. Então, este, quem é este? O que está próximo? Marcos. Aquele que é Pedro. É meu amigo. Veja bem a situação onde estão localizados os nomes. Onde estão colocados os nomes Pedro e Marcos. Marcos com relação ao pronome este e aquele. Então, chegaram Pedro e Marcos. Este, porque ele está se referindo a Marcos. Está mais próximo aqui do pronome. Aquele é Pedro. Ok? Então, os pronomes, eles têm essa função objetiva de ligar partes do texto. Observe aqui. Não apenas com os pronomes demonstrativos, não é? Mas, percebam aqui, nesse exemplo, para a gente concluir a nossa aula, a utilização dos pronomes como elemento de coesão dentro do texto. Um homem foi à casa de um apicultor e, como ele não tinha saído, como ele tinha saído, perdão, houve um erro aqui, como ele tinha saído, roubou seu mel e os fargos. Então, repetindo. Um homem foi à casa de um apicultor e, como ele tinha saído, esse não aqui não existe, ok? Como ele tinha saído, roubou seu mel e os fargos. Quando o apicultor voltou e percebeu sua colmeia vazia, foi ver o que tinha acontecido. As abelhas que estavam voltando à sua labuta apareceram e o picaram com seus ferrões, dando-lhe um tratamento terrível. O infeliz exclamou. Suas idiotas! Vocês deixaram ir embora impune aquele que levou seus fargos de mel, enquanto eu, que cuido de vocês, sou atacado sem dó nem piedade. Mas esse engano é frequente. Muitas vezes abrimos as portas aos inimigos e as fechamos ao amigo por suspeita, não é? Então, por suspeita dele, do amigo. O inimigo a gente deixa entrar e o amigo muitas vezes a gente suspeita dele. Então, preste atenção aqui nos elementos em destaque. Esse pronome, ele, que é um pronome pessoal, está se referindo a quem? O apicultor. Ok? Então, eu estou retomando um elemento que estava antes. Seu roubou o seu o quê? Mel de quem era o mel? Também está se referindo a quem? Ao apicultor. Então, um pronome possessivo. Sua colmeia. Certo? Também está se referindo a quem? Ao apicultor. Então, o pronome está ligando parte do texto. As abelhas que estavam voltando à sua labuta. Esse sua, agora, é um pronome possessivo. Está relacionado a quem? As abelhas. De quem era a labuta? Das abelhas. Então, eu estou fazendo, mais uma vez, um elo a um termo que vem anterior. Apareceram e o picaram. Esse o, mais uma vez, que não é mais artigo, mas é um pronome oblíquo. Ele está se referindo também ao apicultor que chegou em casa e percebeu lá o roubo. Picaram com seus ferrões. Esses ferrões são de quem? Das abelhas também. Dando-lhe um tratamento terrível. Esse i está se referindo a também o apicultor. Então, percebam que os pronomes estão sendo utilizados como elemento de coesão, elemento de conexão entre as partes do texto, para que esse texto tenha um sentido coerente, claro. Suas idiotas, vocês, olha mais uma vez, se referindo às abelhas, deixaram-lhe embora aquele, embora impune aquele. Quem é aquele? O homem que entrou na casa do apicultor. Seus farvos, os farvos das abelhas. Enquanto eu, olha, ele está se referindo a si próprio, o apicultor, que cuida de vocês, as abelhas. Então, esse engano, essa palavra, está se referindo ao quê? A situação que foi relatada, narrada nos parágrafos anteriores. Ok? Esse engano é frequente. Muitas vezes, abrimos as portas ao inimigo e as fechamos aos amigos por suspeita. As, esse as aqui, está se referindo a quem? A portas. Então, gente, a partir desses exemplos, vocês podem, na leitura do texto, perceber a que termos os pronomes estão se referindo, dando a esse texto, subjetivamente, a sua devida coesão, a sua ligação de partes, formando-lhe, assim, um sentido completo. Então, gente, mais uma vez, nossa aula fica por aqui. Esses aí, algumas fontes para vocês pesquisarem, adquirirem mais informação sobre o assunto. E, obrigado e até mais. Um abraço em todos, né? Com muito carinho. Tchau!